então ele que esteja preparado porque vai ser sufoco Opa meu amigo tudo bom tudo bem, graças a Deus perfeito, tá conseguindo me ouvir bem? tô, tô ouvindo mano ótimo então já te agradeço já de antemão por ter aceito o convite para fazer esse bate-papo, fico muito feliz de ter uma luta desvio também no evento as pessoas conhecerem um pouco do que se trata a arte suave como é que estão os preparativos para a luta? então mano, fiquei sabendo meio que uma da hora, faz um tempo que eu não faço competição de jiu-jitsu mas eu tava já querendo pensando em voltar a competir jiu-jitsu eu sou atleta de MMA mas acabei parando ali em junho do ano passado por causa de lesão mas jiu-jitsu eu sempre tava treinando porque eu dou aula e tudo mais a lesão é no joelho ou no ombro? não, não a lesão foi no tornozelo e na mão diferente, hein? pô, lutador jiu-jitsu, saiu do joelho ou ombro? é, mas foi por causa do MMA, né? sim, sim pois então, meu amigo, eu até fiquei surpreso porque quando eu olhei e vi o card ali eu vi duas pessoas de kimono eu falei, será que é só porque os caras se apresentam assim? porque realmente vai arrumar uma luta de rio você já tem ideias de como vai funcionar? se vai ter então, eu acredito que vai ser em cima do ringue eu já fiz uma luta assim e foi dentro do octógono, né? mas eu acredito que vai ser em cima do ringue normalmente tranquilo e daí, pelo que eu ouvi falar ali já lutei dessa forma é cinco minutos direto não vai valer pontuação nenhuma não tem vantagem não tem nada é, valendo finalização então a luta se torna mais dinâmica, né? porque o cara não fica só buscando ponto, né? e sim finalização acabar com a luta rápido certo já tem ideia de quem vai ser o juiz? porque pra eu defrar pra julgar isso aí vai ser complicado, né? não, não faço nem ideia de quem vai ser o árbitro porra, vai deixar os dois que nem gato brigando, né? quem morreu primeiro ganhou perdeu é, provavelmente vai ter alguém algum professor de jiu-jitsu lá que vai estar me desanimando na hora mas ainda não sei quem é certo e como é que tá a sua preparação mesmo? você disse que foi chamado em cima da hora mas já tava treinando é, faz umas duas semanas que me chamaram eu aceitei a luta né? embora sendo uma luta contra um adversário bem maior bem mais pesado mas eu aceitei a luta pelo desafio realmente pela honra de estar lutando com o Negrete, né? então porque a luta é nos 70 quilos é, nos 80 quilos desculpa mas eu peso isso em off, né? e ele tá baixando por 80, né? mas eu tô treinando normalmente tava treinando já então tamo tamo pronto, né? sempre pronto atleta tem que estar pronto o tempo inteiro, né? perfeito ótimo raciocínio meu amigo e quem tá te treinando? você tá treinando por conta ou você tem o professor um mestre que tá te ajudando? lá, eu tenho o meu mestre Estevam da Jack Jiu Jitsu que faz parte da The Match Champions do professor Marcos Cunha né? e tem outros colegas aqui que também estão me ajudando na preparação né? treino bastante com meus alunos aí eu vou em Joinville treinar ali na RD Fighter o pessoal do Jiu Jitsu também faço a par de chão e lá no Jack também são eles que estão me ajudando aí meu irmão levei um susto agora rapaz entrou aí na tela aí Boacal falei, porra, Boacal tá fechando? é meu aluno, meu aluno porra, que susto meu irmão tem que tirar isso aí bota o Boacal o quê, porra quase tive um treco aqui você é na brava também já pensou meu irmão o seu adversário ele apareceu essa luta pra você pra ele ao mesmo tempo ou não? não, ele ele já tava buscando a luta, né? ele já sabia que ia lutar ele só não tinha adversário ainda aí me mandaram eu aceitei ótimo isso aí ele é assim mesmo meu irmão pra gente finalizar até porque já tá num horário meio pesado você tem que descansar, né? tem que correr pra luta, né? se pudesse se pudesse normalmente eu tô um pouco mais tarde também então pra mim tá tranquilo até perfeito irmão pro seu adversário manda um recado pra ele não precisa xingar ele não tá? você é legal pra caramba se quiser xingar tá beleza tirando a brincadeira qual o recado você pode dar pra ele pra essa luta? é assim, cara eu meu jiu-jitsu é pra frente é um jiu-jitsu que é pra frente o tempo inteiro eu nunca busquei pontuação desde quando eu lutava jiu-jitsu que eu competia só no jiu-jitsu sempre busquei finalização tanto que é isso que eu passo pros meus alunos eu não passo muito essa questão de ficar pontuando eu passo a questão de ficar buscando realmente a finalização e ele que esteja preparado com o gás em dia porque eu vou buscar a finalização o tempo inteiro embora ele é um cara maior um cara mais pesado um cara bem mais experiente mas com certeza eu vou entregar o meu máximo lá então ele que esteja preparado porque vai ser sufoco tô acostumado a tomar porrada na cara o tempo inteiro então eu consigo aplicar o meu jiu-jitsu dentro do MMA então com certeza eu vou botar meu jiu-jitsu pra cima dele e ele esteja pronto porque eu vou pegar o que sobrar eu vou pegar bom, aí vai ser com pano? vai ser com pano vai ser com pano porra, pra quem tá acostumado de lutar em jiu-jitsu sem pano, com pano é uma bênção se fosse sem pano ele não ia me achar se fosse sem pano ele não me achava bom, Eduardo obrigado de coração, meu irmão pelo seu tempo eu que agradeço, irmão obrigado mesmo e nos vemos lá eu sei que você vai estar com a cabeça no mundo da lua mas se tiver um tempinho passa ali na área da imprensa pra gente fazer uma foto juntos gostei do seu penteado valeu vamos, meu irmão obrigado valeu, tamo junto tamo junto